Em mais um passo para qualificar e regionalizar o atendimento aos gaúchos na área da saúde, o governador Eduardo Leite e a secretária da pasta, Arita Bergman, assinaram os repasses de 127 milhões de reais para instituições de saúde em 143 cidades gaúchas. Ao todo, serão 176 instituições beneficiadas com recursos federais, liberados a partir de emendas parlamentares de deputados e senadores gaúchos. São 68 milhões de emendas de bancada, 32,6 milhões de comissão e 27 milhões de emendas individuais. Nós entramos no governo com a saúde com muitas dificuldades, garantimos o adimplemento dos recursos que estavam em atraso para hospitais, também colocamos em dia os repasses na competência, mês a mês, para os hospitais, para os municípios. E agora com esse apoio da bancada federal, além de se dar um alento para hospitais, para as santas casas, para os APAES, nós estamos ampliando os serviços também. Tem 20% desse recurso que é para ampliação de serviços. Vai ajudar a reduzir fila na espera por cirurgias, por consultas, por exames. Por isso é bastante importante o apoio que a bancada federal nos dá. Os recursos para ampliação de serviços de saúde vão permitir a oferta de mais de 120 mil consultas, mais de 100 mil exames e mais de 10 mil cirurgias. São consultas especializadas, em especial na área de oftalmologia, na área de traumatologia, de neurologia, cardiologia, enfim, na exames, cateterismo, angioplastia, ressonâncias, tomografias, entre outros, que tem demanda reprimida. Os valores também serão utilizados para reformas e manutenção da estrutura dos locais e de equipamentos, pagamento de contas básicas e compra de insumos e medicamentos.